Oiê, seus lindos e lindos do BTNs, tudo bom com vocês? Antes de tudo se inscreva no meu canal, ativa o sininho e segue lá no Instagram Vitória Anderleinaidade21. E hoje eu vou responder algumas perguntas feitas lá no Instagram. Algumas perguntas, né, gente, porque são muitas e eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem supor ninguém. Se você quiser ser citado, deixa nos comentários ou deixa embaixo da pergunta, sei lá, manda um beijo, manda um abraço pra mim e tudo mais. E assim, vamos lá. Você vai em festas? Então, gente, eu só vou em festas de família e não gosto de festas tipo balada, assim, porque eu acho meio vazio e as pessoas acabam não se comunicando direito, vão lá, se pegam e se saem, sabe? Não é uma coisa que eu gosto, mas cada um com a sua opinião deixando claro isso. Você namora? Não, não namora, sou solteira. Ó, um beijo pra ti, Gabriele. Eu me inspiro muito em ti. Nossa, eu fico muito feliz de coração. Eu espero mesmo que eu seja a inspiração de outras pessoas também e que eu possa te ajudar. Eu quero dicas de como me vestir. Eu não sei se tu viu, mas eu fiz um vídeo anterior de como se vestir pra um público fotográfico, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários, chamem no direct que eu faço outro vídeo pra vocês. Qual o tema do próximo vídeo? Segredo. Tipo, quando vai fazer vídeos de moda? Então, eu não pensei ainda, sabe? Porque eu quero abordar vários temas diferentes e tudo mais. Mas se vocês quiserem, tipo, muito mesmo, deixem nos comentários que eu vou ler todos, responder todos. Moro em que cidade? Eu moro em Porto Alegre. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. Sua cor favorita? Ah, minha cor favorita. Ah, isso é difícil, porque eu gosto muito de preto e muito de vermelho, mas assim, eu acho que é vermelho. Qual a dica pra ter coragem de criar um canal? Então, eu acho que tem que ter muita coragem, muita força de vontade e muito foco, sabe? Porque se a pessoa não tiver isso, a coisa não flui. E por mais que tu não tenha equipamentos, isso não interfere, porque eu gravo pelo celular, eu tenho o meu que edita, eu mesma faço a minha capa, porque antes eu tinha amigos que faziam e tudo mais, mas eu quis aprender. Mas nada que tu não possa fazer, se for teu sonho, assim, ó, segue, que tu vai conseguir, eu boto fé nisso. E eu mesma vou te apoiar. Como se sabe a hora de terminar? Então, eu não sei qual é a situação que tu tá passando na tua relação, e quem sou eu pra me meter, mandar tu terminar ou não, mas eu acho que tem que colocar na balança os prós e os contras, e pensar o que realmente tá valendo a pena, se vale a pena ficar com essa pessoa ou não. Ou até mesmo, tu pode fazer numa lista, num caderno antigo, ou uma folha que esteja sobrando, assim, as coisas boas que tem nessa pessoa, as coisas ruins, pra te poder visualizar melhor. Porque eu não posso dizer pra ti, ai, faz isso, faz aquilo, só pra deixar claro também, no momento que tu terminar com essa pessoa, vai vir outra pessoa na vida dela, talvez ela namore outros caras e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, tu vai ver os teus caminhos pra conhecer pessoas novas, então, tu pode pensar nisso também, não vai ser o fim do mundo terminar com essa pessoa. Você é fitness? Nossa, eu queria muito ser fitness, sabe? Eu admiro muito, pessoal, o que é fitness, porque faz bastante exercício físico, cuida muito bem do corpo, alimentação, mas eu como de tudo, salgadinho, chocolate, doces, assim, no geral, nossa, eu adoro, mas eu queria muito, assim, eu me inspiro muito em vocês que são fitness aí, pessoal. Qual a meta que pretende pro seu canal? Nossa meta, gente, é uns mil inscritos. Por que você não namora? Então, isso é uma coisa difícil, porque não é, assim, tão fácil sair namorando por aí. Tem que conhecer bem a pessoa, tem que ter um diálogo, porque se você não conhece a pessoa, já constrói o relacionamento totalmente errado, e talvez não seja aquilo que você realmente queira, porque as pessoas têm caráteres diferentes, as pessoas, às vezes, têm a personalidade forte, não conseguem lidar, então tem que conhecer bem antes de sair com a pessoa, antes de você namorar a pessoa. No momento, eu não encontrei ninguém, assim, que faça... Como é que eu posso dizer? Que seja parecida como eu, assim. Como você se vê daqui cinco anos? Ai, eu acho que essa pergunta é a mais difícil, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu falei pra vocês que eu queria ser médica, eu também quero fazer direito, mas aí, tipo, eu não sei se eu quero ser médica, ou se eu quero ser juíza, ou se eu quero ser delegada, porque eu vi uma série de investigações e eu fiquei, tipo, assim, nossa, gente, eu quero, sabe? Porque eu acho tão legal essa coisa de investigar caso e tudo mais, e ai, quem foi o culpado, quem não foi? Mas também, tipo, eu acho muito legal o pessoal que é médico e que faz cirurgias, também queria muito, assim, mas eu tenho que pensar isso até o ano que vem. Então é isso, pessoal, ó, Um beijão pra vocês!